P.L. Nossa, meduzona. Saudade quando ult dá a medusa, destruir as ilusões. Nossa senhora. Coitado do Cica player, chora. T.F., N.F., 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 N.F. UR. N.F., 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 N.F. Quem é Mid Monkey? Provavelmente o Macaco ou a Veia, né? UR MONKEY? Off lane e fogre meio... O cara picou a Badun só no colateral, né velho? Eu acho que é a Badun calteira, entende? A Badun picou lateral? Calteira? Colateral? Se você quiser explosões, acerta que não substitutos Escreve-se para procurar os itens Preparar para a batalha Ai, ganhei, ganhei Só no teu bobozinho, vai, no teu bobozinho O que você vai fazer? O que que tá acontecendo, capa? Ecosaber? Gostei do Lion, viu? Você joga de uma ca... ó, de... De um bobo, mano? PA Globinho que faz cara, hein? Será que faço build PA e Ecosaber? O que você acha, capa? Fala pra mim A boa onda BF O que que seria o... BL, né? BF contra ele não fazia mesmo coisa e nada É, vocês vão ter que dar o jeito contra ele É, eu? Nossa senhora, depois dessa até saísse, mano Não fazia nada Não fazia nada Ah! Meu deus Oh! Tô brincar aqui, galera, não tá ruim não Veja a Dona Macaxeira Foto de rame Pc Pegamos tic ttc para ali Tic tc F Olha o cara, deu uma escudo ali Só tem um pouquinho por aqui mesmo Matamos o Tik Tok Sim 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 Eu não sei como aqui mano, vizinho Sim 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 O que é isso? Tchau, tchau vamos lá vamos lá bom plano vamos lá Capa, não saia, eles estão abusando do meu corpo Calma, maninho Eles estão abusando de mim Tô fazendo um pulo, maninho Que ataca fogo, velho Capa, não saia, não saia, não saia Capa, não saia, não saia Capa, não saia, não saia Capa, não saia Capa, não saia, não saia Não vou parar de matar o Tique-toque Sai, maninho! Vai pro meu lado! Boa! Morri! Se tivesse esses danos, eu tinha pulado, eu ia ser vivo! Ah, meu amigo! Sai mesmo! Eu sei, amigo, você tá pedindo demais! O negócio vai morrer! O negócio vai morrer! E aí, vai! E aí, vai! Vou tentar trazer a bota pra mim! Boa! 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 Ganada! Boa! 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 China! O ovo sumiu cara, pulou essa veia. Minha penha, eu vou dar TP, me dá bola aqui. Beleza, beleza. Vamos, vamos, vamos! Nice, nice. Peguei. Chega, galera. Ele tá bem avançado. Cuidado. Vai. 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 É, cara, é sério, você fez isso, velho. velho é sério você ouve eu queria passar para trás de você para pegar o água do creep mano desculpa tem dois vezes para ver o meu lado que eu fui viado não queria que tu morresse e aí e aí e aí e aí e aí o macaco foi top o macaco foi top macaco foi top eu fui pegar tua rua nele putz diga fizeram o estético e aí e esse mundo Ah, eu não vou morrer Suck Vão tentar queimar com a comida Tem uma coisa que eu vou te dar Dê em seguida que eu vou suicide Não dá pra vocês não Off we go Science Logo Um pouquinho Ó tá Tô sem... Tô sem dedo que eu dei uma capa E sem consequências A sua torre middle está subter ataca Vamos lá Ah, bota a bot. Macaco da bot também. Quatro bot. Ninguém TP bot? Ninguém? Não, não. Você matou pra ele. Você pode até PV, mano. Não, não. 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 Não. Não, não. Pobre cara. Não, não. Eu já me sinto melhor. Vou pegar, vou pegar. FIT FOR A CREEN. FIT FOR A CREEN. FIT FOR A CREEN. COxi. T Sweja. Isha. Agora o nosso bot lá perto, vamos lá. Legal. Que OP que eu não entendi, ele ficou aqui parada me esperando. Fazer um start com ele? Cap. Ele tá o salmão. Ele viu, então. Ele viu, ele tinha um arco aqui. Tem um pulinho? Ele tá o salmão. Ele tá o salmão. Pessoal, o que esse cara focou a Bado? Focou a Bado. Meu Deus, como é que é o peito é perder a mente com o macaco, velho? O cara vai morrer, velho. O cara vai morrer para as fotos aqui, velho. Coloca um arde aqui nessa, Diego. O cara vai morrer. Ele vai morrer. É, eu sou mais agressiva. Que OP. Ele vai morrer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá... Você gostou do apoio que tinha que ter dado antes. Não, ele tá... o regente. Você precisa de tudo, mano. Pode dar tanto a pouco. Vamos pegar e tentar matar a pele, velho. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vamos desmocar. Então, boa. Pois então, vamos pegar ele lá, velho. Smoca até TP na torre e pega ele. Beleza, eu tô de TP. Não vou dar TP sozinho lá, mano. Abado, não todo mundo lá, mano. Faz um roxão, faz um roxão. Faz um roxão, faz um roxão. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. O que é isso, por favor? Ah! Quase! Agora está gigante Você estava dentro do pit? Eu? Não Posso pegar as paredes? Pode Vamos lá! E a dúvida? Yes! Sneak Sneaky Fiquei batendo no macaco até ele morrer ali Eeeep Aí a Snap veio de BKB, mano Veio pra cima de mim de BKB, não tinha o que fazer, não Nice Ultra Planet Awww Awww, olha só Nice Faz a... 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 A medalhão, velho A gente precisava de um medalhão nesse time Pra fazer uma redução Que coisa É A A Música O que é isso? Nossa... Uuuu, capa! Agora eu não faço. O que é isso? Eles estão em casa, né? O que é? O que é isso? Outro Vem cá, capa! Que deu, cara? Ai, deixa eu ficar, deixa eu ficar... Vem, 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 vem! Você vai farm a bot lá? Vem com o bebê, eu e tanto e o bebê, velho. Você tá fazendo bomba aí, hein? Cuidado! Não precisa! Deixa lá, deixa lá! Pode pegar, pode pegar! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E nem me enganar a gente! Não me engana! Se não me engana eu não vou matar! Não me engana! É isso aí! E muito mais! Ah, não me engana! Tchau, tchau. Tchau. Nossa, essa charge da PA quebra esse stun que doente, é bobo. Véia, 4k de vida simplesmente foi uma adaga e uma aquela magia. Nem bater nela eu precisei. A linha eu vou sair. O atacão entrou no pit do roxo. Chogou. Sem que provocar, eu quero discordia, ver eles batendo lá. Tchau. 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 Tchau.